Olá galerinha do YouTube, estou aqui para fazer mais um vídeo no canal, esse aqui vai ser atualizado no canal. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa o like e aperta as minhas dedicações. E também meus underline vai estar aqui em cima, que é Fernando Figueiro 2018, está aqui em cima, que é o Instagram. E o Facebook vai estar aqui embaixo, que é o Fernando Alves, e o meu Snapchat vai estar aqui do lado, aqui também. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui no cantinho, que é Fernando Figueiro 2018, que é o meu canal. Então galera, vamos lá então. Tipo assim, vocês queriam que eu explicava como que é a utilização do canal. Tipo assim, o meu canal era segunda, era segunda, terça e quarta, agora não é mais, a utilização é sim, tipo assim. É, atualização. É, assim, atualizo o canal em um dos dias, um dos dias que era segunda, terça e quarta, que é um dos dias. Que agora, tipo assim, o meu canal vai ser, tô vendo os partinhos, que é, vai ser terça, quarta e quinta pra vocês, porque eu voltei pra escola. É, terça e quarta e quinta, pra vocês aí, que é recente no meu canal. Também se inscreva, se inscreva no canal aí, galera. E também galera, eu vou deixar o link da descrição aí pra vocês, que é do Rinaldo, que é do Caio, que é do Guilherme, que é do outro Guilherme, meu amigo. Que é, o Caio, é Caio Parasita, se inscreva no canal dele, que vai ajudar muito ele, se inscreva no meu. Que é o Rinaldo, que não é Rinaldo, o nome dele é Canal Nada A Vê, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal dele e se inscreva no meu canal também. Que é aqui, o outro Guilherme é Guilherme Neto, se inscreva no canal, se inscreva no canal dele e se inscreva no canal também. E a galera, e também eu tenho um amigo Natan, que nós vamos fazer todo o segundo vídeo Fortnite e de Clash Royale. Vou até falar com ele, Fortnite e Clash Royale. E galera, e também que, e tipo assim, a gente fica recente aqui, né, quem tem internet pra fazer fica fazendo vídeo. Então galera, esse aqui então, é terça, quarta e quinta, que é o vídeo pra vocês, a duas, a três. Todas as duas, a três, pra vocês, pra vocês que é. Então galera, esse foi mais um vídeo pra vocês aqui, no canal. E galera, não se esqueça de inscrever, compartilhar esse canal, pra todo mundo aí, que é do canal. Eu sei que o Caio também é meu amigo, e ele vai compartilhar com todo mundo, o Rinaldo, o Guilherme, o Guilherme Neto, o Guilherme Neto, que vai compartilhar. E também galera, compartilha com o Facebook, que eu vou até compartilhar nos seus canais aí. Se inscreve no meu canal, deixa o like, se estoura o botão de deixar o like. Se estoura desse jeito, se quebra, se inscreva assim, se inscreva assim, ó. Então galera, esse foi mais um vídeo pra vocês, que é uma atualização do canal. Então galera, vocês estavam muito querendo que eu falasse da Disney, Que, tipo assim, eu já tô com 100 inscritos, 102 inscritos, acabou de mostrar aqui. 102 inscritos, e galera, e... E vou, tipo assim, se dá 150 inscritos, eu vou na Universal, se dá 200 inscritos, eu vou na Disney. Então é assim galera, então esse foi mais um vídeo do atualização do canal, e fui. E aí 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 O que é isso?